Agora vamos falar do batalhão do Agreste, é o terceiro batalhão, com sede em Itamaiana. Hoje, policiais do Getan e Força Tática recuperaram três motocicletas roubadas, motocicletas com restrição de roubo. Olha as motos aí, põe na tela. Quando as equipes da Força Tática realizavam patrulhamento ostensivo, foram informadas através do 190 de que três marginais haviam abandonado duas motocicletas no Matagal, localizado no bairro Queimadas, lá na segunda etapa do Queimadas, em Itamaiana. As equipes foram checar a informação e conseguiram localizar duas motocicletas. No final da mesma manhã, uma terceira motocicleta também, que apresentava restrição de roubo, foi localizada pela equipe do Getan, do povoado Agrovila. Isso após denúncia de populares. Até hoje, 114 veículos com restrição de roubo e furto foram recuperados pelas equipes que compõem o terceiro batalhão em Itamaiana. Todos os veículos recuperados que apresentam restrição são encaminhados à delegacia regional da cidade de Itamaiana. Uns parabéns aí a todos que fazem o terceiro batalhão. E de Itamaiana...